Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus tá tudo em paz e eu espero que com vocês também. Pra quem não me conhece, eu sou a Isa e esse é o canal Nosso Lá. Sejam bem-vindos ao canal. Pra quem já é inscrito, seja bem-vindo de volta. E hoje eu vou compartilhar, como vocês podem ver, a montagem da nossa árvore de Natal. Já tirei da caixa, já fiz aí a montagem das três partes. Nossa árvore de Natal tem 2,10m, então ela é dividida em três partes. Já coloquei aí as três partes e agora eu vou abrindo os galhos. Eu sempre começo a abrir de trás pra frente e abro toda de um lado, depois vou pro outro lado pra poder abrir. Cada haste eu começo a abrir da parte de dentro, né, pra até a parte de fora. Assim é mais fácil de você abrir. Abrindo dos galhos de dentro pra fora. Assim também você consegue fechar melhor os espaços, você consegue ver melhor onde tá ficando o espaço aberto. Mostrando agora de frente, ó, pra vocês entenderem um pouco melhor. Tá vendo? Conforme a gente vai abrindo de trás pra frente, a gente vai conseguindo ver como tá ficando a abertura desses galhos e fechando todas as aberturas. A iluminação eu ia usar uma cortina que eu tenho de pisca-pisca antiga, mas ela é pequena, é só 2x2, então não deu na nossa árvore. Resolvi utilizar essa cortina de LED no fio de fada, porque ela é maior, ela tem 3m por 3, então dá pra árvore toda. Uma cortina só eu consegui preencher toda a cortina. Coloquei todos os fios, como vocês podem ver, no topo da árvore. Fui colocando cada rolinho que vem, que eles vêm enroladinho, né, um do lado do outro. Depois foi só abrir fio por fio, descendo por toda a árvore. Acendi, gente, depois eu falo pra vocês o que foi que eu acendi ali. Acendi a cortina de LED pra poder facilitar, né, na hora de descer o fio, eu saber exatamente onde eu tô colocando. E olha só, é linda, gente, esse efeito da cortina. Não deixei muito esticado, tá? Eu deixei ela umas voltinhas mesmo, meio ondulada mesmo, ficou linda. Aí eu puxei o fio até o final da árvore. E o que sobrou, porque é 3 metros e a nossa árvore só tem 2 metros e 10, o que sobrou, eu voltei o fio pra cima até a metade da árvore. Porque isso vai fazer com que preencha essa parte da árvore de baixo, que é mais larga. Vocês vão observar mais na frente que vai ficar uma iluminação bem proporcional à árvore. Vai iluminar ela por completo. Então, é muito fácil, gente, fica lindo. Confesso que deu vontade de deixar ela assim, os caixinhos enrolados, sobreposto. Fica muito lindo, gente. Olha só o resultado. Eu tô simplesmente encantada com essa iluminação. Eu achei que ficou bem delicado, que iluminou bastante. Vocês gostaram? Eu amei. E foi uma só, tá, gente? Agora eu vou começar com a parte das bolas. Comecei pelas bolas maiores. Essas bolas são de 15 centímetros e eu comprei apenas três. Então, centralizei elas fazendo tipo uma pirâmide. Cada ponta uma. E depois vim colocando as outras bolas, gente. Eu não tenho uma sequência, assim, que eu sigo a risca. Eu vou colocando, olhando os espaços que estão vazios e acrescentando. Ver onde fica melhor. E vou colocando os enfeites. Agora, uma coisa que eu gostaria de ter feito, gente, era ter feito as estrelas dando várias voltas na árvore, né? Do topo até a parte de baixo. Mas não tinha estrela suficiente. Então, eu fui colocando uma do lado da outra. Do topo até embaixo, no efeito cascata. Vocês vão ver aí a seguir. Prontinho, gente. Árvore finalizada. Eu vou mostrar aqui de longe. Pra vocês verem o resultado da árvore finalizada. Foi assim que ficou. Na estrela eu coloquei um fio de fada. Por isso que tá paradinho. Que é a parte da iluminação da árvore. E espalhei todas as bolas pela árvore. Fui vendo onde tava ficando com espaço. Pra ir preenchendo. Só essa grandona que eu coloquei. Ele é assim, ó. Tipo um triângulo, ó. Na ponta, naquela ponta. E aqui. Mas as outras, gente, eu fui alternando mesmo. Essa daqui também. Ah, essa grande branca. Também tentei fazer assim, ó. E o resto eu fui espalhando. Essa dourada e essa vermelha eu já tinha. De anos retrasados. Essa vermelha aqui com o branco. A que eu fiz. Essa branca também foi eu que fiz. E as estrelas que eu fiz. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Cada bola. Essa daqui eu mesma fiz. Tem passo a passo. Aqui no perfil. Certo? No canal. A estrela também tem vídeo mostrando. Essa daqui. Enquanto tava úmida. Acabou que eu botei o dedo. Ficou marcado. Mas, ó. Fica assim. Lindas. Tem passo a passo. Essa daqui também tem passo a passo. Essa daqui é acrílico. Eu quis usar ela assim mesmo. Algumas pessoas disseram que ia ficar sem graça. Sem nada. Pra eu colocar alguma coisa. Mas a intenção, gente. Era realmente utilizar ela assim. Sem nada, ó. E ter esse efeito da iluminação. Batendo nela. Eu acho lindo. Então, eu quis usar assim mesmo. Ó. Como fica lindo bater na iluminação. Inclusive, tem uma, gente. Que é um cordão. Que dentro dela tem um fio de fada. É lindo. Quem sabe um dia eu não compre. Esse ano eu queria comprar uma de estrela iluminada. Mas não foi possível comprar esse ano. E a iluminação que eu usei foi o fio fada. Deixei assim mesmo aparente. Porque ele é muito delicadozinho. Então, não quis colocar dentro da árvore. Como geralmente a gente coloca o outro, né. A gente coloca ele mais pra dentro da árvore. Então, essa eu coloquei por fora mesmo. Eu tô encantada demais, gente. Com a árvore. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Pra saber se vocês gostaram. Esse ano eu não coloquei fita. Porque eu tô sem nenhuma fita. Na outra decoração. Nos últimos dias de decoração. Eu tava usando uma tela prateada. E eu acho que a tela prateada não ia combinar com essa cor, né. Com essa decoração. Então, resolvi fazer sem. Assim que eu iniciei, eu estranhei. Mas agora já me acostumei. Tô achando lindo. Vou ver se eu faço mais umas estrelas. Porque eu queria mesmo era dar a volta, né. Por toda ela. Só que não tem estrela suficiente. Por isso que eu fiz a cascata de estrela. Então, agora já temos a árvore de Natal. Temos aquele enfeite. E eu também já coloquei a cortina de LED. Coloquei na parede. Dessa vez eu não coloquei sobreposto na cortina. Outro ano que eu usei. Eu coloquei ela por cima da cortina. Mas dessa vez eu coloquei direto na parede. Então, se eu fechar a cortina. Porque aqui a gente fica muito com a cortina aberta. Então, ia ficar ruim pra tá puxando ela o tempo todo. Aí, ó. Ainda assim fica com a iluminação. Mais discreta. Mas ainda fica. Só que como a noite a gente sempre deixa aberto. Então, optei por fazer assim. Vou apagar a luz pra vocês verem como fica. Ah, deixa eu mostrar daqui desse ângulo. Olha só, gente. Como fica lindo. Ai, eu sou apaixonada por essa iluminação. Assim, gente. Com pisca, pisca. A luz apagada. Com esse amarelinho lindo. Da iluminação do Natal. Vocês gostam, gente? Eu particularmente amo. Vou até apagar ali a outra. Pra vocês verem. Olha só. Que lindo. Tão gostoso esse clima, né? Tá só a da cozinha aqui acesa. Gostaram, minha gente, desse efeito de cascata que eu fiz? Do jeito que eu coloquei aí a decoração? Gostaram das dicas? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa decoração. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam se inspirar aí pra decorar a casa de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser ver algum passo a passo. A maioria das bolas aí tem passo a passo. Tem passo a passo das estrelas também. Na playlist de Natal. Vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Pra vocês assistirem os outros vídeos de Natal. E o próximo passo é fazer a vilinha. Então, o próximo vídeo, se tudo der certo, eu trago a vilinha pra vocês. Ainda tô decidindo onde eu vou fazer. Eu queria colocar a árvore ali. Daquele lado. Mas eu teria que afastar essa parte. Por conta da afiação da TV, das coisas. Eu achei melhor colocar a árvore aqui. Aí, aqui nesse espaço. É esse móvel, ó. Esse móvel, ele fica ali. Então, a gente tira ele pra cá. Pro corredor. Pra poder colocar a árvore. Então, falta fazer a vila. Eu não sei se eu vou fazer a vila ali. Em algum espaço no home. Ou se eu vou fazer aqui. Se eu vou fazer ali na mesinha. Daquele lado. Eu preciso agitar essa cortina. A gente tá grande. Eu tenho que fazer a barra. Ainda não fiz. Então, é isso. Falta fazer aqui ainda. Ou, eu não sei se eu vou fazer aqui. Não sei se eu vou fazer aqui. Tá a bagunça ali, ó. Se eu vou fazer a vilinha aqui. Eu até pensei em fazer a vila aqui dentro. Da cristaleira. Pegar essa segunda parte. Tirar todos os copos, as taças. E fazer a vilinha ali dentro. Pensei em fazer ali. Não sei ainda. Mas eu compartilho aqui com vocês. Deixem aí nos comentários. Vocês acham que fica mais bonita a vila onde? Numa mesinha ali. Num cantinho. Aqui em cima. Dentro da cristaleira. Pensei em fazer também, gente. Aqui. Colocar uma bandeja redonda na mesa. E colocar a vilinha aqui. Mas eu não tenho bandeja. Então, não sei se eu vou conseguir improvisar com alguma coisa. Pra colocar aqui na mesa. A vila de Natal. Não sei onde eu vou fazer. Isso aqui é o controle, gente. Esse fio de fada. Essa cortina tem controle. Então, você consegue... Usar daqui, ó. Consegue com controle ligar e desligar. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. O fio de fada, gente. Eu optei por ele também. Porque aqui desse lado, a gente não tem extensão. Ou não tem tomada. Então, pra ligar, toda vez fica um fio aqui. Pra esse lado daqui, onde a gente tem uma tomada. Fio. E eu sou danada pra tropeçar em fio. Nunca vi uma pessoa pra tropeçar mais em fio do que eu. Aí, por isso que eu optei por esse, ó. Porque a gente colocou uma bateria, ó. Uma bateria. Que geralmente a gente carrega celular. Então, a bateria portátil. Aí, eu coloquei. E não precisa de... De tomada. Pra ligar. Então, eu achei bem prático. Por conta disso. Vou deixar aqui num cantinho. E você consegue ter uma enumeração. É muito lindo, gente. Eu tô simplesmente encantada. Olha só. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.